Primavera na Globo, Sul-Americano de vôlei, amanhã mais um desafio para a seleção masculina, Brasil e Venezuela, ao vivo, direto do Ibirapuera, amanhã, 4 da tarde, Sul-Americano de vôlei, levantou, cortou. Oferecimento Cotonetes da Johnson & Johnson, o carinho mais seguro. Guaraná Antártica, este é o sabor. E-Banco do Brasil, aqui alguém acredita em você.